A CIDADE NO BRASIL Onde o aguardava milhares de pessoas A viver uma das melhores fases da sua vida O cantor não esconde aos 29 anos O carinho que tem recebido ao longo dos anos E apesar de muito trabalho A recompensa tem valido a pena Sem dúvida, sem dúvida Um dos momentos mais felizes Porque três coisas A Chatureneia tem dado muitas alegrias Arrecamos agora novamente as gravações do The Vice Que vai começar em Outubro Para quem acompanha o percurso de Miquel Carreira Rapidamente verificam uma evolução A nível da produção, composição E da própria voz E de uma coisa tenho certeza Dos muitos palcos que pisou O Coliseu do Porto É aquele onde gostava de voltar todos os anos Olha, o Coliseu do Porto Por mim, voltava lá todos os anos Eu costumo dizer que foi Sabe, dos lugares mais finitos onde eu toquei até hoje Pela sala Acho que é uma sala fantástica O público do Norte é um público fabuloso Este ano não gostamos do Coliseu do Porto Mas quem sabe por ano é Gostava de voltar a tocar no Coliseu do Porto Sem dúvida alguma Não é só em Portugal que o cantor conquista o seu espaço no mundo da música A América Latina também se converteu ao fenómeno Carreira Em 2014 O filho de Tony Carreira colocou O Mundo a Bailar Num dueto com Henrique Iglesias Canção que mudou, de certa forma, a sua carreira O bailante foi um time importante Disse-se ao contrário Acho que a malta podia dizer que sou um grande mentiroso, não é? O bailante foi um time importante A seguir-se o disco O público também recebeu muito bem E sim, gravar com Henrique era um desejo antigo É porque eu o admiro já há muitos anos Não, é uma canção muito forte Tem, 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 tem Muito catchy Acho que a produção também foi muito bem conseguida E eu creio que nestes vídeos, sei lá bem Eu tenho tantas visualizações da profissão de portugueses Então é, é brutal O cantor além da música tem vindo a lançar-se noutros projetos como presente Um perfume com o seu noutro E assim ficou pronto O que é isso? E aí Eu tenho tantas visualizações